Você sabe como entrar em contato com o atendimento do Nubank? Pois é, muitas pessoas têm essa dúvida e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e eu falo sobre esse universo de cartões, bancos digitais, bancos tradicionais, esse universo financeiro de forma geral. Espero que gostem e não esqueça de se inscrever se gostar, tá bom pessoal? Então existem formas que você pode entrar em contato com o Nubank. Pode ser através do chat, no próprio aplicativo ou até pelo telefone, tá pessoal? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o atendimento do Nubank funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, eu passei por uma situação de fraude no meu cartão e aconteceu de madrugada. Eu levantei para ir no banheiro, né? Quando eu olhei assim, tinha várias compras feitas no meu cartão do Nubank. Eu entrei em pânico na hora e eu mandei mensagem para o atendimento e foi resolvido tudo assim, ó. Em questão de meia hora eu tinha resolvido tudo, sabe? Então foi realmente muito rápido o atendimento, foi muito bom, foi muito prático. Então assim, realmente me deixou mais aliviada porque foi assim, bem assustador, sabe gente? Foram várias compras. Então o lado bom do atendimento do Nubank também é que é um atendimento 24 horas por dia. Então isso acaba facilitando bastante, tá? O jeito mais fácil de você entrar em contato com o Nubank é através do próprio aplicativo no chat. Você vai apenas abrir o aplicativo do Nubank, clicar em meia ajuda, localizado ali na parte de baixo do aplicativo. Às vezes acaba mudando de lugar, né? Mas é só você procurar meia ajuda e clicar no botão chat. E é isso, gente. Ali você já vai receber as orientações e alguém já vai te atender então para te ajudar na sua dúvida. Mas você também pode ligar no telefone do Nubank, tá pessoal? O telefone é 4020-01-85 para regiões capitais e regiões metropolitanas, tá? E 0800-591-21-17 para demais localidades, tá? Você também pode entrar em contato com o FAQ, né? O FAQ ali, na verdade, ele tira as principais dúvidas. Ou você também pode acessar o blog para verificar essa questão de dúvidas, tá pessoal? Até, inclusive, uma curiosidade é que o Nubank, ele recebeu em 2023 o prêmio Época Negócios Reclame Aqui na categoria Bancos e Cartões Digitais, que é uma categoria de voto popular, tá pessoal? Então, o atendimento do Nubank, ele assim, ele é um destaque nesse universo de bancos digitais e cartões. Porque eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Bancos tradicionais, eu não gosto do atendimento. De forma geral, o atendimento acaba sendo um pouquinho ruim. Não que sejam todos, né? Também não é regra, porque eu também já fui bem atendida. Mas, se eu for levar em consideração o atendimento de um banco tradicional e de um banco do Nubank, hoje eu prefiro o atendimento do Nubank, de verdade. Por mais que, assim, né, a gente sabe que a gente tá ali falando pelo celular. Mas o atendimento deles é muito bom. E é um atendimento humanizado, sabe gente? Não é um atendimento que você, por exemplo, conversa com um robô. De forma geral, é uma pessoa que te atende. Então, isso também facilita bastante, né, o entendimento e tudo mais. E com relação ao atendimento do Nubank, as reclamações que eu recebo aqui no canal são menores do que comparadas com outros bancos. Claro, eles também cometem vários erros, né, gente? Teve uma série de pessoas que reclamaram de bloqueio de conta. Nossa, aconteceram várias coisas. Mas, assim, com relação ao atendimento, eles estão, assim, à frente de outros bancos, tá, pessoal? Então, se eu puder, assim, dar um conselho pra vocês com relação ao atendimento, o Nubank é, sim, um grande destaque. Ah, e vocês também conseguem falar com eles através do e-mail, se eu não me engano, tá? Então, assim, o ideal é você entrar em contato ali pelo chat, gente. É o mais rápido, é o mais prático, porque daí eles já passam todas as orientações daquilo que você precisa, tá? Então, deixe os outros atendimentos, caso seja necessário. Mas o atendimento do chat, geralmente, já resolve os problemas. Então, acaba sendo bem tranquilo, tá, gente? E, basicamente, é isso. Hoje é um videozinho mais curtinho, mas era só pra explicar um pouquinho mais sobre esse atendimento do Nubank, né? Que eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas e eu espero, assim, que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!